Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, uma bomba aí que temos para informar a vocês, né? Olha, quando nós comentamos sobre as expulsões aí que iriam acontecer, elas acabaram acontecendo, hein? Lá no início do programa, depois com o Vanderson e agora temos uma explosão aqui para dar. Antes peço para vocês se inscreverem no canal. Sempre lembro que mais de 80% passam por aqui e se esquecem de se inscrever e deixem o seu like. Olha só, galera, dessa vez quem está aí na possibilidade de ser expulso será o Rodrigo e vocês vão entender o que está acontecendo. Ele estava lá na festa conversando com o Tarzan italiano. Eu, o Tarzan, que chegou aí para agitar o BBB, já deu uma animada aí, né? Por enquanto não pegou ninguém, mas a expectativa é essa, né? Vê se ele dá um movimentado na casa. Vocês estão curtindo ele? Comentem aí. E o que acontece, galera? Todos nós sabemos, todos nós, eu, você, você que está aí do lado, todo mundo, que não pode ter informações externas, não se pode ter informações externas do BBB 2019. Por isso mesmo que o Vanderson foi expulso. Vale lembrar que o Vanderson foi expulso porque ele teria que depor, teria algumas informações externas e não poderia voltar à casa. Ok? Beleza. Mas ontem na festa, olha o que aconteceu. O Rodrigo, o Rodrigo, perguntou para o gringo quem eram os participantes fortes aqui fora, né? Quer dizer, lá na casa, enfim, visto pelo público aqui fora. E ele prontamente respondeu que o Gabriela, o Rodrigo, o próprio, e Elana e a turma da Gaiola, que eram bem fortes no jogo, tá certo? Essa informação foi passada de forma interna, mas externa, até porque o Tarzan italiano estava aqui fora, ok? E isso não é permitido. Não pode. Não pode. São regras claras do programa. E aqui fora a internet está caindo em cima aí para que ele seja expulso. Uma vez que agora ele pode se beneficiar dessa informação, né? Óbvio, se você sabe que você é forte, você pensa, bom, eu estou no caminho certo. Se você sabe que você é fraco, eu tenho que mudar meu posicionamento aqui dentro. Isso faz com que o participante automaticamente mude a sua postura dentro do BBB. Coloque isso no lugar dele. Você não ia usufruir dessa informação para o seu próprio bem? Para você levar o programa? E é isso que vai acontecer. O Rodrigo, sabendo disso, com certeza irá se moldar e procurar ainda melhorar para ganhar o BBB. Bom, não temos informações ainda oficiais de que algo já aconteceu e a Globo teria tomado alguma providência. Não, não temos essa informação ainda, mas ao que tudo leva a crer, isso deve acontecer. Vocês concordam, né? Pensa bem. É errado. Errado. A princípio, bastante errado, ok? Bom, essa aqui foi a notícia, foi a minha opinião. Vocês comentem embaixo o que vocês acham. Deixe o seu like para o vídeo, se inscreve no canal Notícias do BBB 2019. Aqui, em primeiríssima mão, o que a pessoa vai saber amanhã. Vocês já sabem, antes de ontem. É tipo isso. Aqui no canal Hot de Notícias. Aqui no canal Notícias.